Hoje é um dia de transformação. Eu resolvi entregar aquela mesa que eu tinha postado na internet com a Rodinha, que é uma mesinha de centro, né? Que é essa peça aqui, esse topo aqui. E tirar o top dentro desse topo e fazer esse set pra ele. Porque esse dedicamento não ficou bem com a Rodinha. Coloquei esse topo aqui embaixo pra fazer um espelhinho. Também não gostei. E aí eu resolvi mudar. E deu nessa peça aqui, ó. Então, acompanhem vocês com um equipamento de sapato aqui, ó. E esse aqui, o próximo vídeo vai ser esse que vou fazer outra mesinha, mas já tem a rodideira. E eu acredito que vai ficar muito legal com uma peça aqui, né? Depois vocês vão estar vendo como é que vão fazer ela. Então eu ainda estou pra ele ficar mais visível. Porque eu fico me escondido com esse tamanho disso. E... Então, vocês acompanhem os seus trabalhos desse vídeo. E se vocês gostaram, inscreva-se no joinha. E valeu, até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí